Fala galera, estamos começando mais um vídeo no canal Chave AirTec E no vídeo de hoje a gente vai testar uma placa-mãe que é uma das mais comentadas e uma das melhores pra você pegar Mesmo com imposto, dentro do remessa conforme que você vai pagar a taxa no ato da compra e não vai pagar mais nada Uma das melhores construções de placa-mãe dentro dessa faixa de preço, né, abaixo de 50 dólares Na grande parte da maioria dos produtos, né, quando tá na promoção do AliExpress ela fica até melhor, né Então assim, ela tá saindo na faixa de 300 reais, 290, então varia bastante Mas pelo menos tá sendo uma das melhores, tá, até superior do que a PR9, né, que a galera acaba pegando por ser micro ATX E eu tô falando aqui da MR9A, sim, ela tá aqui, chegou pra mim rapidamente E galera, vamos ver como que ela vai funcionar Outra coisa, vou tá testando ela com o zoom potente e ver se ela vai aguentar, né E qual zoom que é esse aqui? É o 2697V3 Chegou junto com ela, eu peguei 3 processadores, peguei o 2680V4 também E mais um que eu nem tô lembrado, acho que é o 2666V3 Mas eu vou já testar com o mais potente deles O que vai mais puxar energia, ter bastante núcleos e threads e ver se a MR9A vai aguentar com um lock Tá, a gente vai medir as temperaturas, tudo bonitinho Então vamos fazer um unboxing aqui comigo e depois a gente vai fazer teste em jogos e tal E ver como que vai sair o desempenho, né, nessa placa-mãe aqui, se ela vai esquentar ou não Junto com o 2697V3 mais o mais X580 que tá por ali no PC de teste, beleza? Então vem comigo e bora pro vídeo Antes de começar o vídeo, vamos dar uma parinha sobre a KSFAN A KSFAN é uma loja lotada de chaves Windows, pacote Office, entre outros E a gente tem um cupom exclusivo do canal, onde você consegue pegar um 50% de desconto com o cupom XTC50 Onde o seu Windows 10 Pro original, de forma muito mais barata e acessível Bora que também no pacote Office a gente consegue 62% de desconto com o cupom XTC62 Que já é um descontarço absurdo Diferente de lojas que você encontra por mil reais, acima de mil reais até mesmo Na KSFAN você consegue abaixo dos cem reais facilmente Pra conseguir ativar o pacote simplesmente é só pegar o cupom XTC50 Aplicar no ato da compra e vai chegar a chave no seu e-mail Logo em seguida é só você vir no seu Windows, na configuração e fazer a ativação normalmente e pronto Uma chave vitalícia original pela KSFAN Então não perde tempo, o link vai estar embaixo Bom galera, a placa-mãe já tá aqui, vou estar retirando ela da embalagem, beleza? E ela também veio pelo Remessa Conforme, tá? Não foi taxada duas vezes, paguei somente uma vez, né? No ato da compra e depois não precisei pagar mais nada, certo? A placa-mãe é um padrão ATX, então pra você ter uma placa-mãe ATX Vocês sabem que tem que ter um gabinete que é compatível também Se você tem um gabinete que suporta até a placa-mãe micro ATX Essa não vai servir, aí no caso tem que ser a PR9 mesmo, tá? Já gabinetes maiores que tenham suporte pra placa-mães ATX Que são maiores, né? Do que a micro ATX Seria nesse formato aqui, vai dar certo, tá? Então, deixa eu tá retirando aqui agora dessa embalagem Tem mais outra embalagem, galera A gente já pegou a placa-mãe da Magnish Já testamos a MR9A Pro Max aí Eu montei no tecido do meu tio E temos aqui atualmente no PC de teste a RS9 Que é uma placa-mãe boa? É, porém, galera Ela não vai suportar o 2697B3, né? Os VRMs não vão suportar tanto quanto uma MR9A Uma MR9A Pro ou a MR9A Pro Max, né? Então, galera, vamos lá Vamos tirar a embalagem aqui agora Deixa eu pegar aqui nessa parte de cima Que tá mais fácil, aparentemente, pra gente tá retirando aqui, ó E temos aqui a MR9A Uma caixa grandinha, né, pessoal? Ainda bem que já tinha imposto pago Porque provavelmente o fiscal, se fosse como era antes Provavelmente iria querer taxar por causa do tamanho da caixa, né? Ia chamar mais atenção, beleza? Aqui na parte de trás, alguns detalhes que a gente já viu também Em padrões da placa-mãe MR9A MR9A Ou kitzinho, né? Que é esse mesmo formato da McNish Beleza? Da caixa, bem legal, né? Como se fossem algumas coisas gamers aqui E esportes helper Galera, algumas informações que a gente não vai dar tanto detalhe aqui Aqui fala três anos de garantia Mas você sabe que a garantia da China não é a mesma coisa que uma garantia do Brasil, tá? Mas é isso aí, tá aqui falando, né? Agora também tá com a... Tá com o lacre, né? Provavelmente vocês estão ouvindo até barulho de chuva, galera Que eu tô gravando aqui no meio de uma chuvinha boa Mas pode ser que algumas pessoas gostem do barulhinho de chuva Deixa eu tirar aqui agora esse lacre aqui Eu vou tirar também com a tesoura, eu tô nem vendo Tirar com a tesourinha aqui, ó Tesourinha, tesourinha Pronto, já tiramos o lacre ali, tá, pessoal? Agora fica mais fácil ainda Agora gira aqui a caixa, né? Da McNish Vamos colocar pra cima e ver como que chega o estado da placa-mãe, tá? Então vamos lá Tirou Opa, opa, opa Vamos lá Encontramos aqui de primeira um cabo SATA, né? Esse cabo SATA preto, beleza? Então, deixar de canto aqui agora Aqui embaixo já tem a placa-mãe Lembrando que não é kit Zion, tá? É somente a placa-mãe pro Zion E ela tem alguma proteção aqui na parte de baixo Que eu já verifiquei, tá? Deixa eu deixar um pouquinho de canto Que temos aqui também ao mesmo tempo O espelho da placa-mãe, tá? E como vocês podem ver Vários desses espaços aqui É porque ela tem, ó 2, 4, 6, 8 entradas pra USB O que já é muito bom também, né? Bastante entrada USB Pra quem usa eu mesmo Na minha placa-mãe São 5 entradas pra USB Faz falta ter assim que nem diziam Beleza, galera Deixa eu pegar aqui agora a placa-mãe Olha, na parte de trás Você pode ver que tem Já uma proteção aqui, né? Por causa dos componentes Deixa eu tirar o lacre E colocar em cima da mesa aqui Tirar com cuidado Tirei o lacre aqui O bicho crudou mesmo, ó Saiu até rasgando um pouquinho do plástico Então, vamos virar aqui mais uma vez E agora eu já posso puxar ela Pra vocês verem o detalhe Da placa-mãe Ela é bem bonitona, né, galera? E também o seu dissipador É muito mais robusto Do que uma RS9 Que nem eu tô utilizando ali Olha só o tamanho dessa placa-mãe, galera Talvez no vídeo não passa tanta impressão Mas ela é grandona E o dissipador aqui, ó É gigantão também, tá? Olha o tamanho desse dissipador aqui Pros VRMs e tal Bem legal, né, pessoal? Então, é uma placa-mãe Que também faz quad-channel, né? Então, vocês podem ver aqui Que tem dois slots de memória RAM aqui E do outro lado também Mais dois slots Ela aceita o quad-channel Aqui onde a gente vai colocar o processador Ela já vem com a basezinha Pra tá colocando um CPU cooler, né? No caso Também temos duas entradas PCI Express Temos duas entradas Pra SSD NVMe E as entradas aqui são PCI Express 3.0 Do SSD Já vem com bateria Essa já veio com bateria no caso Geralmente não vem Mas veio com bateria já Também temos aqui Os conectores do painel frontal Que a gente coloca do gabinete, né? Que muita gente passa raiva No canto aqui Já encontramos também As entradas do SATA, né, galera? Então aqui são seis Pelo que eu tô vendo aqui Aqui o conector De onde a gente vai colocar 24 pinos da fonte, beleza? Aqui também na parte de cima Eu tenho o SISFAN Aqui bem próximo Aqui tem o SISFAN Aqui seria o dissipador O conector de energia do CPU, né, pessoal? De oito pinos Que seria o 4 mais 4 Nesse outro lado aqui Já encontramos USB 3.0 Duas entradas O restante seria tudo 2.0, né? Seis USB 2.0 Dois 3.0 Também mais alguns conectores Que quase ninguém usa Mas tem até hoje desse lado aqui Entrada de headset Fone de ouvido e etc E o cabo de internet, né, pessoal? Então, bem legal, né? Essa aí é uma construção Bem interessante, né, nessa faixa de preço Placa-mãe bem parruda, aparentemente E aqui a gente vai colocar o 2697V3, né? Com um lock Eu vou fazer um lock nela ainda Espero que dê tudo certo Não vou fazer um tutorial de um lock nada, tá, pessoal? Mas eu vou deixar um vídeo tutorial pra vocês aí Do PCzão Que ele ensina vocês a fazer Eu sempre pego base do vídeo dele, tá? Eu não sou muito chegado em fazer um lock direto E vamos lá, galera Aqui na parte de trás da placa-mãe Você pode ver também que tem uma basezinha aqui, né? De metal E toda essa construção muito bonita da MR9A Beleza, galera Até o momento Surpreendente aí Visual também bem bacana E a gente vai estar instalando agora o nosso CPU O CPU é nada mais que o 2697V3 Um dos mais potentes aí, né? Da série V3, galera Realmente ele é parrudão E temos aqui um CPU bitolão, galera É o 2697V3 E a gente vai fazer um lock depois Que fazer toda a instalação Bonitinho Colocar a placa-mãe no gabinete, tá? A gente vai fazer o teste, tá? Tudo certo? Então tá aí, ó Vou deixar o link desse processador também pra vocês Que é um dos melhores aí atualmente Pra você usar com a MR9A Pelo menos eu já vi teste e deu certo Eu quero ver se realmente vai ficar bom E com o lock nele alcança 3.5 GHz Se eu não tô enganado Praticamente o 2667V4 Só com mais núcleos e threads ainda Mas também consome um pouco mais Se eu não tô enganado Então vamos lá Bom, galera Só por nível de curiosidade, tá? Você pode ver que no processador Ele tem essa flechinha Bem nesse canto aqui Eu tô mostrando o meu dedão aqui, tá? Indicando Tá vendo que tem uma flechinha ali? Aqui na placa mãe também tem Vocês podem ver que tem uma flechinha Bem nesse cantinho Nos outros não, tá? Então você tem que bater no mesmo sentido Essa flechinha tem que tá pra aquele sentido E essa também tá, beleza? Então já que tá no mesmo sentido É só você pegar o processador E colocar Opa, eu derrubei aqui a travinha É só você colocar no mesmo sentido, beleza? Então é muito simples Vou colocar aqui agora pra vocês verem Beleza, beleza Dá uma encaixadinha aqui Joga um pouquinho de lado aqui E pronto, galera Tá bem encaixado aqui já Talvez não deu pra vocês verem direito no vídeo Mas a flechinha tá pra lá Aí ali também Então tá no sentido correto Fazendo isso Muito simples Você pode tá Pegando aqui já Pegando aqui já Essa travinha Aí você pega ela Dá uma forçadinha Empurra pra baixo Que ela vai travar aqui Nesse ganchinho aqui, tá? E pronto, ó galera Daí você coloca as travinhas certinhas aqui, né? Que eu tive que soltar o celular pra colocar aqui Porque senão ia incomodar Mas eu consegui colocar aqui A travinha desse lado Travinha desse lado E o sentido da flechinha Pra aquele lado Onde tá apontando esse aqui também, beleza? Agora eu vou colocar a pasta térmica E já colocar o cooler nele Bom pessoal, a gente já tem aqui a MR9A instalada, tá? Vocês podem ver aí Ficou bem bacana no gabinete Eu não coloquei todos os parafusos da placa-mãe, tá? Porque geralmente eu sempre fico trocando e tal Pra ficar mais fácil pra mim depois Mas lembrando Coloque todos os parafusos da placa-mãe No seu gabinete Vai ficar bem fixado, beleza? Então tá tudo instalado Tô com a RX 580 Coloquei os 4 pentes de 8 GB Então tá trabalhando em quad-channel Vocês podem ver aqui, ó 4 slots de 4 sendo utilizado Velocidade 2.133 MHz Que eu citei na BIOS, tá? O que falta agora é a gente poder fazer um lock, tá pessoal? Então daqui a pouco eu vou fazer um lock CPU Z1 2697V3, galera 14 núcleos e 28 threads Cara, que monstro, né pessoal? Então vamos tá fazendo um lock aqui agora E ver quanto que é a pontuação desse monstruoso aí Bom pessoal, antes de fazer um lock Eu quero mostrar pra vocês Quanto que tá pegando aqui na pontuação do CPU-Z, beleza? Então eu vou fazer um bend CPU aqui, ó Pra gente ver, olha o multi-thread disso aqui 5.700 e poucos pontos, né galera? Realmente é muito, muito, muito ponto Ó, 5.800 Quero ver quanto que vai pegar de single thread Porque a gente vai fazer um lock E provavelmente isso vai aumentar Ou vai ter um aumento significativo, né? Aí ela tá pegando 343 pontos Mais ou menos no single thread Então tá indo uma pontuação ok, beleza? Vamos lá galera Vou colocar aqui agora pra fazer um lock Depois a gente faz o teste novamente E vê se tem diferença Bom pessoal, fiz todo o processo de unlock, beleza? E funcionou perfeitamente Já deu imagem tranquilo, tá? Eu só fiquei meio com medo Porque eu fui fazer isso no meio da chuva E é perigoso tá fazendo unlock Se acabar a energia no meio do unlock Você pode corromper a BIOS da sua placa-mãe E você vai precisar daquela famosa pinça de jacaré Pra tá passando a BIOS novamente Pra ela conseguir voltar ao que era, tá? Mas nesse caso não acabou a energia no meio do processo Então tá tudo ok, funcionou Temos aqui o 2697 V3 Já tá com unlock, tá pessoal? E também a memória você tem novamente 2153 MHz Que é o máximo que ele consegue alcançar Esse processador vocês podem ver Que ele é bastante gastão, digamos assim, tá? Ele tem o seu TDP de 145 watts, né? Então ele é bastante gastão mesmo Temos aqui agora, ó Como vocês podem ver O multiplayer Tava em X31 Agora ele consegue até o X36, né? Então ele consegue levar Até 3.6 seria GHz Aqui em Bench Vocês podem ver que a gente vai tá fazendo Vamos ver se vai ter uma diferença, ó Olha isso, galera O CPU Multithread já tá pegando 6.700 pontos Que tá pegando cerca de 5.000 e pouquinho Olha, já deu uma diferença muito boa aqui no CPU-Z E tá batendo 400 pontos agora no single thread O que é muito bom pra um processador Digamos assim que é um processador fenomenal, tá? Mas lembrando Vamos ver também se essa placa-mãe tá aguentando, né? Então pra isso Eu vou tá pegando aqui um aparelhinho Que é importante pra gente tá medindo as temperaturas Deixa eu deixar aqui também, ó Em estresse Enquanto isso pra gente tá medindo Vou ligar meu aparelhinho aqui, ó Pra gente pegar, né? Em relação às temperaturas Galera, ó Tá 47 graus ali 35 O gabinete tá aberto Então pode ser que ajude bastante Alguns componentes ali, ó 34 graus, tá? Deixa eu aproximar um pouquinho mais Pra ser um pouco mais precisa Vou passando de coisa em coisa aqui, né? Deixa eu pegar mais pra esse cantinho aqui, ó Que nesse cantinho pode ser que esteja Um pouco mais quente ali, galera Só pra vocês verem, ó Como que tá pegando Tá tudo numa temperatura boa, né, pessoal? Aparentemente Tá conseguindo suprir muito bem Tô utilizando aqui um aircooler GMRGB De duas fãs, né? Então ele tanca esse processador tranquilamente E aparentemente aí a MR9A tanca também A mesma com o lock Tá numa temperatura muito boa A temperatura mais quente mesmo Fica ali onde tá o dissipador, né? Que vocês viram que tá a 40 e poucos graus Mas nada preocupante, né? A não ser que chegue a mais de 100 graus, né, pessoal? Aí, ó Tá vendo, ó Chegando próximo ali, ó Você pode ver que o máximo é 51 graus Tá? Então ele tá pegando um pouquinho mais 52 graus ali E já é uma temperatura maior Mas nada preocupante, beleza? Tranquilo ali Então vamos tá fazendo o teste em jogos É que tá aguentando tranquilo aqui Estresse já faz um tempinho E vamos lá Bem, galera Agora vamos fazer o teste do HW Monitor Ele conseguiu alcançar 3.591 MHz, cara Que é praticamente 3.6 GHz Pra um Z1 Tá bom demais Vou fazer mais um estresse aqui Pra gente tá dando uma olhada Com o gabinete fechado Pode ver que o gabinete tá fechado agora Vou colocar aqui, ó Ele é CPU Já estamos aí a 6.700 pontos E utilizando 100% do processador Ó, a temperatura máxima Desde aquele momento que eu fiz o teste Tinha sido 50 graus É porque agora fechei o gabinete Então tende a esquentar um pouquinho mais, né? Agora eu vou deixar um tempinho aqui Pra ver qual que é o máximo que ele vai chegar Mas nada preocupante Pro Zion também 55 Até 70 graus Pra mim tá ótimo demais Pra tá utilizando um aircooler GMRGB E a MR9A Tá tancando muito bem, né? Numa temperatura muito boa até o momento É, galera Eu reparei que ele deu uma estabilizada Nos 62 graus O máximo, né? Ele tá caindo pra 60 E voltando a 61 Com 62 E tá aqui até agora em estresse Então, beleza Vou deixar por aqui mesmo 62 graus Foi o máximo que alcançou Então vamos lá, pessoal Vamos testar aqui o God of War Lembrando que a limitação Vai ser mais por conta da placa de vídeo mesmo, beleza? Vamos ver como que vai se sair aqui E em relação ao nosso Zion Vocês podem ver que o consumo Aparece como pouco mesmo Mas é por conta que a MR9A Não tem os sensores tão precisos Em relação ao consumo Ele tá medindo somente de um núcleo É só você multiplicar a quantidade de núcleos do Zion Que seria 14 Pelo que tá mostrando ali Em relação ao consumo da CPU Beleza, pessoal? Mas tá tudo ok aqui, ó 65 FPS Que nem eu falei A limitação tá sendo a placa de vídeo Pra conseguir entregar mais FPS O Zion tá muito bom, galera E a frequência, galera? 3.592 MHz Que seria 3.6 GHz, né? Arredondando aí Por causa de 8 só MHz A gente tem 3.6 ali praticamente, beleza? Cara, muito bom Tá com uma frequência superior Ao 2667 V4 Fazendo um lock aí De repente seja mais interessante em jogos Que o próprio Não utiliza esse Zion em uma RS9 da vida Não utiliza em uma PR9 Nem uma P4 Muito menos a P4 Que é mais simples ainda, tá? Então A partir da MR9A Pra cima É uma boa placa Pra estar utilizando O Zion 2697 V3 Que ele realmente é bem potente Usa muita energia E ele pode ser que esquente um pouco mais VRMs em comparação A outras placas Então aqui, pelo menos nessa Ele tá tancando muito bem Bom, galera Temos aí Spider-Man Eu coloquei com tudo no mínimo também, né? Por conta da limitação da placa de vídeo, né? A gente conseguir empurrar mais FPS Assim, digamos Mas temos aí, ó Um upscale Utilizando aí FCR 2.1 No modo qualidade Temos também O modo gráfico Aqui, não muito baixo E o HD Padrãozera aí, beleza? Vamos ver quantos FPS Vai pegar, galera Quanto vai ser o uso Vai ser muito pouco mesmo, né? Porque um processador Que tem 14 núcleos E 28 threads, pessoal Realmente É pouco É muito pouca coisa Esse jogo aqui pra ele, tá? Porque realmente É um processador Que pra quem vai editar Utilizar pra várias outras paradas, velho Núcleos e threads De sobra, tá, galera? Pra quem quer multitarefa E etc Realmente É um processador muito potente Vai te surpreender Você tá montando um PC Gamer Pra pegar o 2697 V3 E ainda mais na faixa de preço que ele tá Você vai ver o quão excelente É o custo-benefício desse processador, tá? Realmente Aqui no Spider-Man Também tá tendo um desempenho bem satisfatório O frame time tá bem liso Não tá congelando tela nem nada Tem muita gente que odeia Zion Porque talvez nunca testou Ou é fanboy de alguma outra marca Tipo o Ryzen Eu tenho o Ryzen aqui E testo Zion E, cara, eu sou muito fã de Zion também Ao mesmo tempo Porque Zion Eu vejo o custo-benefício que ele traz Pra galera que não tem Money pra conseguir Montar um kit Ryzen Zika Com muitos núcleos e threads Pra quem quer produtividade E acaba pegando o Zion E tem um resultado muito bom Mesmo assim, né, galera? Olha só, velho 92 FPS Beleza? Vamos iniciar o modo história E ver qual que vai ser o resultado Do Zion com a RX 580 E vamos lá, pessoal Eu iniciei aqui o GTA V, né Com tudo no alto A RX 580 Tá entregando uma taxa de quadros Muito boa com esse Zion aí Lógico Se você tiver uma Sei lá 3060 2060 Super 4060 Véi Esse Zion ainda é capaz de empurrar, tá pessoal? Eu deixaria ali Até uma 4060 Tranquilo Nesse Zion aqui Beleza? Mas vamos lá, pessoal Vamos lá Pro meio da cidade Fazer algumas explosões E ver qual que vai ser o resultado, né? Vou puxar um pouquinho pra direita aqui Calmou Pera aí Agora pra quem liga pra consumo de energia Aí pode ser que tenha outras opções aí De Zion no mercado, beleza? Agora deixa eu puxar aqui agora uma bazuca Fazer uma explosãozinha, ó Tá tranquilo, hein, galera? Até agora a FPS tá se mantendo muito bem Frame time ainda tá liso, né? Fazer mais alguma explosão aqui Olha só, velho Tá bagaceira aqui Opa! Passou Passou raspando ali agora, rapaz Levamos mais um Desviei do carro aqui Que quase me atropela Rapaz E tá rodando liso, hein, galera? Que nem eu comentei Pra quem vai fazer live E um Zion que tem uma produtividade muito boa É uma excelente opção Tá explodindo tudo ali atrás, ó A polícia já tá chegando Já, hein, meu carro? Será que tá intacto? Deixa eu voltar aqui pra ver o meu carro Ó, meu carro Eu acho que foi dinheiro Ah, não Ele tá ali na frente Meu carro tá safe do safe ainda A polícia chegou aqui, hein Uma das melhores RX 580 Que eu já testei, tá? Pessoal Quesito temperatura Quesito tudo que ela oferece de recurso Em relação aos monitores ali, né? 5 monitores e tal E tudo funcionando perfeitamente ali, né, galera? Uma placa aí Ok, né? Pelo seu preço 470 conto que eu peguei no Brasil E a da Maxan também já tá sendo bem conhecida aqui no BR, né, galera? Olha só o tanto de coisa que eu já fiz já E ainda o jogo sem nenhum stuttering Sensacional aí, pessoal Já ozinho, ó Chegando a 60 graus Bom demais Lembrando que a temperatura máxima Segundo a fabricante É 75 graus Então tá bem demais ainda Bom, galera, eu vou finalizar por aqui Porque, na verdade, o teste é mais da placa-mãe, né? Que vocês viram aí que ela funcionou perfeitamente ali Coube certinho nesse gabinete também Que muita gente gostou Fiz um vídeo sobre esse gabinete aqui Da Terabyte Que é o gabinete Super Frame Dominator, né? E coube certinho ali, né, galera? Que nem eu falei Eu só não coloquei todos os parafusos da placa-mãe Só fixei ali Vi que fixou bem E já fiz a montagem Pra gente agilizar o vídeo Também, ó A questão dos jogos Ele funcionou muito bem, né? Testei poucos jogos Mas eu vou fazer um vídeo mais completo, né? Com outra placa de vídeo, né? Que seja uma 5700 XT Que eu tô por aqui Ou quando eu puder pegar a outra 2060 Super Porque eu vou fazer a devolução Uma que deu defeito, né? No primeiro dia E vou tá pegando outra Assim que eu receber um reembolso Pra gente testar também Com o PC com ozinho, beleza? Então é isso, pessoal Dozinho 2697 V3 Junto com a MR9A Vai tá aí embaixo E as memórias-vanas da Kiris Que eu tô utilizando aqui nesse PC Também vai tá aí, beleza? E é isso, galera Não esquece de deixar o grupo Telegram Tamo junto Valeu e fui!